do Estado sobre a economia. As comissões de meio ambiente e de agricultura ouviram em audiência pública o deputado Aldo Rebelo, autor do substitutivo que altera o Código Florestal. A matéria aguarda a votação na Câmara e em seguida deve ser analisada pelo Senado. O deputado Aldo Rebelo explicou que o substitutivo unifica e atualiza a legislação. Entre as propostas do texto está a redução da largura da faixa de preservação permanente de 30 para 15 metros ao longo dos rios, a manutenção da reserva legal que garante a conservação da vegetação nativa de 80% nas propriedades em áreas de floresta amazônica e a regularização para produtores que desmataram, além do permitido, até meados de 2008. A legislação foi sendo elaborada à margem do Congresso por medidas provisórias que nunca foram votadas, que na mão de um agente público se transforma num código contra a agricultura. Um dos autores do requerimento para a reunião, o senador Rodrigo Hollenberg destacou a dificuldade de conciliar as várias formas de uso do solo ao longo do tempo com a preservação ambiental e criticou a redução das áreas de preservação permanente. As áreas de preservação permanente cumprem um papel, um serviço ambiental fundamental no aumento da produtividade das culturas tradicionais. E sem ter o conhecimento total dessa questão, do impacto da declividade, da espessura, da textura do solo, dos serviços ambientais, dos recursos genéticos de cada área de preservação permanente, A precaução recomendaria, no meu entendimento, que é melhor manter os 30 metros. Os senadores ligados ao agronegócio pediram que áreas hoje produtivas sejam mantidas. Que nós pudéssemos fazer um corte neste país. A anistia existe na legislação, é para ser usada e não só admirada. Que nós possamos passar um corte, que seja 2001, que seja 2005, que nós começamos uma vida nova para este Brasil e manter as áreas de produção intactas como estão hoje. A gente está numa encruzilhada. Queremos conservar e acho que devemos conservar. Mas não podemos de forma nenhuma esquecer daqueles que trabalharam e fizeram no passado. A aprovação do novo Código Florestal é aguardada com expectativa pelos produtores rurais brasileiros, principalmente porque a partir de junho começam a ser aplicadas as punições para quem desmatou a lei do permitido. A proposta do deputado Aldo Rebelo garante anistia para quem descumpriu a lei até meados de 2008. Mas ela ainda precisa ser votada pela Câmara dos Deputados e depois ser analisada e aprovada pelo Senado Federal. Há uma possibilidade muito grande de se votar o Código na Câmara na próxima semana. Se votar na próxima semana, nós queremos recepcioná-lo aqui no Senado e vamos fazer um trabalho muito grande no sentido de votar aqui no Senado, de preferência sem modificações. Estamos antecipando o debate para podermos agilizar no futuro.